No ano de 395, o imperador Teodósio dividiu em duas partes o imenso território que dominava, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Constantinopla foi fundada pelo imperador Constantino em 330 d.C., no local onde ficava a cidade de Bizâncio, antiga colônia grega. Entretanto, o termo bizantino, derivado de Bizâncio, passou a ser usado para nomear as criações culturais de todo o Império do Oriente, e não só daquela cidade. Para que a arte atingisse melhor esse objetivo, uma série de convenções foram estabelecidas, tal como a arte egípcia. Uma delas foi a frontalidade, pois a postura rígida da figura leva o observador a uma atitude de respeito e veneração pelo personagem apresentado. Por outro lado, quando o artista reproduz frontalidade às figuras, ele mostra um respeito pelo observador, que vê nos soberanos e nas personagens sagradas seus senhores e protetores. Além da frontalidade, outras regras minuciosas foram estabelecidas pelos sacerdotes da Igreja Católica para os artistas da época, determinando o lugar de cada personagem sagrado na composição, indicando como deveria ser o gesto, as mãos, os pés, as dobras das roupas e os símbolos. Enfim, tudo o que poderia ser representado estava rigorosamente determinado. Além dos trabalhos em mosaicos, os artistas do primeiro período da Idade Média também desenvolveram a pintura e mural, utilizando a técnica de afrescos. Os artistas bizantinos também criaram os ícones, uma nova forma de expressão artística na pintura. A palavra ícone é grega e significa imagem. Como trabalho artístico, os ícones são quadros que representam figuras sagradas como Cristo, a Virgem, os apóstolos, santos e mártires. Em geral, são bastante luxuosos, conforme o gosto oriental pela ornamentação suntuosa. Este é um resumo da arte bizantina.